É notícia em dois minutos. Uma operação realizada nesta terça-feira investiga a sonegação de impostos no setor de reciclagem e produção de alumínio. O trabalho é realizado em conjunto pela Receita Federal, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 300 policiais federais cumprem 61 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e Minas Gerais. A Receita Federal calcula um prejuízo de R$ 800 milhões por ano com o não pagamento de impostos federais e estaduais. A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta terça-feira a situação de emergência em sete cidades do país atingidas por desastres naturais. Beberibe e Capistrano, no Ceará, e Comercinho, em Minas Gerais, vão receber apoio do governo federal devido à falta de chuvas. Dom Aquino, no Mato Grosso, e Morro Agudo, em São Paulo, estão em situação de emergência por causa dos incêndios florestais. Na região sul, fortes vendavais atingiram as cidades de Jaguapitã, no Paraná, e chuvas de granizo causaram estragos nas lavouras de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil Nacional possui um sistema de alerta de desastres naturais. Para se cadastrar de graça, basta enviar um SMS com o CEP da sua residência para 4199. 200 famílias de baixa renda de Teotônio Vilela, em Alagoas, receberam nesta terça-feira a casa própria. O governo federal investiu quase 13 milhões de reais na construção do residencial Dr. Marcelo Vilela. As obras contaram com recursos do programa Casa Verde Amarela. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias. É notícia em dois minutos. Legenda Adriana Zanotto